A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículo 7 a 9 Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado Então Herodes disse, eu mandei degolar João Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus O Evangelho de São João tem uma outra expressão semelhante Aqueles gregos que chegaram e diziam, queremos ver Jesus Só que era o olhar de quem quer se converter, deixar se tocar O olhar de Herodes é de curiosidade apenas Não é daquele que quer ver e ver na Sagrada Escritura Aponta para a fé Ver e acreditar A respeito de Jesus não temos que ser curiosos Não podemos reduzi-lo a um mestre que fala coisas bonitas Não, ele é o filho de Deus, filho eterno de Deus que se fez homem Que se encarnou, morreu, ressuscitou para nos salvar Ninguém seja apenas curioso a respeito de Jesus Mas disponhamos-nos todos a ser seguidores A ser discípulos e discípulos fiéis É a palavra de vida eterna A ser discípulos e discípulos fiéis